Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de mod de polícia galera E hoje como vocês podem ver, eu estou aqui mais uma vez com o Steve né A mira do Steve esses dias está cavala galera, o Steve está acertando tudo Então mano, desde já eu já conto com o like de você aí para estar fortalecendo Não se esquece de deixar o joinha e você que está assistindo pela primeira vez aí Seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos ativar o nosso rádio aqui mano, para a gente ficar aí aqui a PQRV do Copom, entendeu? Só esperando o nosso primeiro chamado para a gente estar atendendo galera A gente vai realizar um patrulhamento aqui por essa área hoje, um patrulhamento noturno Com a... um patrulhamento noturno com a SW4 aí da Polícia Militar de São Paulo E já recebemos galera, um chamado aqui ó Parece que tiros foram disparados contra alguns policiais aqui na região galera ó Vamos ir... Que morra! Caraca mano, tá vendo? Isso que é o bom do Steve galera Isso é o bom do Steve ó Já era ali ó O Steve já acertou de longe mano, o Steve já acertou de longe galera Olha aqui ó Infelizmente tivemos que apagar esse senhor, ele estava é... armado aqui com a carabina, entendeu? Estava armado com a carabina O Steve acertou ele de lado da viatura mesmo Depois eu tive que efetuar mais alguns disparos aí para estar dando fim a esse indivíduo aí que tentou nos matar galera Vamos solicitar aqui o médico legista para estar vindo remover o corpo dele galera Que não pode ficar jogado aqui E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento né no Steve Estou falando com vocês com a mira do Steve esses dias da cavala galera Olha lá, os médico legistas já estão chegando aqui na área Vamos só cercar essa parte aqui do trânsito galera Cercar a rua Porque ninguém pode passar aqui nesse exato momento né Porque tem um corpo jogado aqui Aí, deixa a área cercada aí galera Tem um maluco aqui que está parado mano Aí ó, os médico legistas já chegaram Vamos pegar nossa viatura aqui galera Tirar ela aqui do meio da rua que está atrapalhando o trânsito Chega aí Steve Deixa só em código 2 mano Chega aí Steve Quero saber o que aquele malucão lá está parado encarando a gente de longe lá Aí ó, já te removeram as barreiras galera Aqui mano, deixa minha viatura aqui Chega aí Steve, vamos conversar com esse cara aqui parceiro Ei, você está armado? Você está armado? Coloca a mão para cima Deita no chão, deita no chão Anda, larga a arma, larga a arma Caraca mano, o malucão estava armado aqui galera e a gente não tinha percebido Vamos algemar ele aqui ó Já era mano Steve, pode deixar com a arma dele eu já pego aqui Beleza? Ajoelha aí vacilão, ajoelha aí Vamos realizar uma busca aqui galera no veículo Sai daí Steve, deixa o caminhão passar aí ó Deixa eu tirar esse veículo daqui galera Chega esse veículo mais pra frente Pra não obstruir a passagem dos outros veículos Vamos deixar ele aqui Chega aí Steve Maluco, chega aí ó Levanta daí do chão Chega, vem pra cá, vem pra cá Vem Tô com medo do trem vir aqui mano Se o trem, eu não sei se o trem passa aqui Eu acho que não passa não, ajoelha aí Vamos realizar uma busca aqui no veículo dele galera Pra ver se a gente encontra algo de regular Algo de legal aqui no porta-malas do veículo Aqui não tem nada do nosso interesse Agora vamos olhar aqui no banco do passageiro né Pra ver se tem algo aqui que nos interessa Ó, encontramos pacotes de drogas aqui Esse cara já tá todo lascado já mano Já tá todo lascado Vamos olhar aqui Pra ver se tem mais alguma coisa de legal aqui no banco do... Ó, encontramos documentos falsos Galera, caraca moleque Você tá todo... Se fodeu Maluco Se fodeu Vai, eu acho que é pro lado de lá que você tem que olhar Ah, o trem passa lá embaixo galera O trem não passa aqui não Beleza galera, já checamos aí Já fizemos uma busca aí no veículo Não tem nada de legal Agora vamos checar... Ajoelha aí rapaz Não mandei se levantar Vamos checar a placa do veículo aí agora Pra ver se a gente... Se esse veículo tem algo de regular né mano A placa dele é 47ZBF207 Esperar o cupom nos passar as informações aí Enquanto isso, vamos ir solicitando uma viatura aqui pra buscar esse indivíduo galera Ó, o veículo tá no nome de Sarah, Rover É, não tem nenhuma... Nenhum... Não foi registrado nenhum curso nesse... É... Registrado contra esse veículo não Tá tudo ok Vamos solicitar aqui um guincho agora pra tá vindo... Buscar esse veículo Que não pode ficar aqui na rua E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento cara Bora x O guincho já foi chamado galera Já devem estar se dirigindo até o nosso QTH aqui Alguém chegando ali ó Entra aí Steve Deixa eu desligar aqui o Giroflex Bora Steve Bora continuar com o patrulhamento mano Olha o guincho ali galera O guincho já vai remover o veículo dele ó Quer ver? Vai remover com a mágica Ah lá viu? Falei? Guincho já remover o veículo Então agora a gente mano Só tem a continuar com o nosso patrulhamento Beleza? Vamos passar esse guincho aqui Porque ele tá muito devagar mano Caraca mano Já entendemos aí a primeira QRU Qual foi desse maluco aqui ó O maluco tava parado aqui galera Vamos Já deu sinal pra ele encostar Eu vou abordar esse indivíduo Opa! Sabia que tinha algo de irregular com ele galera O maluco tava atravessado ali na rua Na hora que eu mandei parar E empreendeu fuga Entendeu? Vamos aqui ó Vamos aqui ó Encosta maluco Encosta o carro Encosta o carro Encosta o carro Desce Steve Desce Steve Desce Steve Desce Steve Desce Steve Sai do carro 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 maluco Sai do carro maluco Caraca mano O maluco passou por cima aqui galera Eita O cara tá atirando na gente aqui galera Bora Steve Bora Steve Entra aí no carro Entra aí no carro Steve Entra no carro Steve Entra no carro Steve bora 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 caraca galera a coisa que fofeia mano tivemos eita caraca quase que eu passei por cima do malucão ali tive que matar um indivíduo lá atrás galera que de uma hora pra outra começou a tirar é contra a nossa guarnição aí as outras ea outra viatura que está nos auxiliando aqui nessa perseguição tá vendo de a ordem de parada e para o cara e o cara se refusou mano a outra viatura batendo ele tem que fazer esse cara frear galera tem que fazer esse cara frear mano ó se liga olha a confusão que está formando aqui galera caraca mano o cara deu meia volta o cara deu meia volta e x vambora x vambora 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 maluco do céu não queria não só vou pregar a bala no pneu desse cara e velho vou pregar a bala no pneu dele porque ele está andando muito de calma nossa eu nem foi ter repouso essa viatura está aí me atrapalhando mano aí ó ó se chocou no veículo do cara tentando acertar os pneus dele aqui eita para o cara parou não corre não corre não vacilão mesmo né vacilão mesmo né parou 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 acertei a perna dele galera acertei a perna dele é o steve aqui é meu filho parou maluco parou 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 caraca mano já era já era já era para ele parou 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 se correu atira se correu atira vacilão se correu atira joelho aí vai vai deitando vai deitando vamos deixar os outros policiais galera algemar ele aí vamos dar cobertura aqui pra ele deixa recarregar minha a caraca mano esse malucão deu trabalho galera deu trabalho esse malucão aí ó já removeram até o veículo dele também tava parado aqui vambora steve mano steve hoje tá muito bruto galera hoje não só hoje né tá me auxiliando muito aí a viatura que vai levar o cara já chegou e aquele renou logan lá esteve já entrou aqui dentro da viatura e agora a gente vai continuar com o nosso patrulhamento mano caraca bicho que noite galera nossa viatura tá toda arregaçada aí ó vamos passar por esses pecos aqui eu vi que o cara tava parado lá mano e tava parado de um jeito meio que estranho no semáforo na hora que eu dei o sinal aí pra ele tá encostando e aquele maluco ali que maluco ele é suspeito hein galera tá na porta da casa dele deixa ele então é suspeito mas deixa ele ali a moça andando com o celular na mão depois é roubada não sabe porquê ó caraca mano a noite de hoje já começou agitado galera vamos ficar na guardia do nosso próximo chamado para que a gente possa tá atendendo ó e parece recebendo um chamado aqui galera que tem um maluco dirigindo sobre a influência de drogas ao leandro aí galera o itaien só moleque doido leandro salve irmã o link do canal do leandro galera tá aí no como que eu vou dizer mano tá aí na descrição aí ó junto com o canal de toda rapaziada que grava comigo vida do crime e os outros vídeos beleza confere lá mano eu aconselho que se inscreve para não perder os próximos vídeos se inscrevam caraca moleque eu tô passando ali galera o cara virou a primeira direita aqui pelo que o gps está nos indicando entendeu vamos que vamos aí sem bater sem bater caraca cala a boca leandro deixa o like hein galera deixa o like hein galera aí ó deixa eu encostar pedi pra esse maluco encostar galera ó o maluco tá visivelmente embriagado olha como que ele tá fazendo zigue-zague na pista eita vai mais pro canto malucão vai mais pro canto e aqui não é um local bom para mim abordar ele não vai maluco nossa o ronco do motor do carro dele galera viram em força caraca que é isso velho e o que que o reno logan fez ali galera maluco só mais um pouquinho pra frente caraca mano tá difícil abordar um bêbado em galera é difícil abordar um bêbado em não é fácil não olha que o cara não sabe o que que faz tá certeza que os cara tá bêbado eita vai bater vai bater já era mano já era o cara tem condição de estar dirigindo não sai do carro maluco sai do carro sai do carro sai do carro mão para o alto 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 parou 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 mão pra cima caraca mano pelo amor de deus o cara tá tentando fugir aqui galera não sei se é um homem se é uma mulher isso aí mas fugir ele não vai não cara fugir ela não vai não ó caraca eu errei o tiro de carma de shotgun aqui vamos atrás vamos atrás galera vamos atrás vamos atrás tá achando o que maluco tá achando que pode fugir assim eu não tô morto eita tô escutando tiros em galera parece que o estive tá trocando tiro com alguém lá parado maluco parado coloca as mãos para cima mão para cima não é o ser não sai da minha frente caramba vamos 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 bora 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 galera cara entrou na minha frente ali na hora que eu tava dando a voz de prisão aqui pro maluco mano encosta maluco mano do céu que cara que tá me dando trabalho que cara que tá me dando trabalho galera que cara que tá me dando trabalho ó ó agora ele vai parar para para maluco para 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 parou 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 caro para fila da mãe para tu é surdo agora tu parou né deixa eu solicitar aqui galera uma ambulância para tá vindo atender ele mano caraca velho que cara que deu trabalho ó saiu muito sangue aqui dele aqui ainda pedi para o cara parar diversas vezes o cara não encostou mano cara continua correndo tá querendo é o que tá querendo é apanhar mesmo tá louco é ambulância tá vindo galera prestar socorro ele aqui assim que os paramétricos terminaram de atender ele eu vou levar ele para uma delegacia entendeu porque ele tá embriagado aí cara claro galera se ele levantar né mano que pode ter morrido aqui também a gente ainda não tem certeza aí ó policial tá ainda dois recebemos um chamado que aqui na área onde a gente tá tem uma pessoa suspeita tem uma pessoa armada galera ó parou aí meu senhor parou aí parou aí eita caraca mano cara tá armado com a metade nossa cobre 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 toma vacilão já era já era já era caraca galera é não conseguiram nem atender outro cara lá não e a gente vai ter que solicitar os médicos legistas para tá vindo tirar o corpo desse malucão aqui que tava andando com a metralhadora de combate aqui certeza que ele tava com algum mal em mente aí vamos solicitar galera nós vamos continuar com o nosso patrulhamento aqui noturno aqui em los santos cara que hoje tá muito agitado viu só por deus a galera acabamos de receber uma denúncia de que tem um malucão dirigindo armado e pelo que tudo indica ele está lá embaixo mano olha ele lá ó é aquele veículo lá mesmo vamos descer por aqui galera galera agora pouco que eu falei com o leandro e tal o leandro acabou de conversar comigo e pela steam para quem não sabe o leandro é o trincaxão lá da série vida do crime mano bora se inscrever lá no canal dele chegar a 20 mil inscritos ele chegar a 20 mil inscritos eu mato trincaxão galera aqui ó já cercamos o malucão o que que supostamente a dirigida calma chive calma chive não atira não atira não a gente tá tudo sob controle que tá tudo sob controle tive parecido a lá o cara ia pegar a arma ele ia pegar a arma deita no chão sem pegar a isso garoto que galera a denúncia foi que ele estava dirigindo armado mano vamos fazer uma busca aqui no veículo dele para ver se a gente vai encontrar algo aí de irregular calma aí calma aqui não tem nada galera calma que isso que isso quem tá trocando tiro com esteve aqui caraca galera chegou uma gangue ele trocando tiro aqui ó caraca mano cuidado 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 a lá mano o cara da gangue lá trocando tiro aqui com a gente galera tem mais tem mais tem mais ali o cara ali ó ó tá louco mano tem até até a rota tá aqui o cara tá querendo trocar tiro com a gente sem condições né sem condições foi pra vala mesmo e galera nós é nós não encontramos nenhuma arma aqui no veículo dessa pessoa entendeu vamos continuar realizando as buscas aqui só que é suspeito né mano é suspeito tava dirigindo aqui cara tô escutando mais tiros tô escutando mais tiros e aqui pra cima galera é aqui pra cima ó parece que tá tendo troca de tiros aqui em cima aqui na rua mano ó vamos vim com cautela vamos ir com cautela ali ali ó é dois policiais cara isso aqui é dois policiais por que vocês estão tirando lá pra baixo algum problema aqui em cima tão doidão né tão doidão esses dois policiais galera mas tá tranquila lá já até já já algemaram o cara que a gente tava é aprendendo aqui mano então tá tudo tranquilo né bora continuar xiv bora sair fora daqui mano entrei meu brother entrei xiv caraca mano que noite aqui em los santos galera que noite aqui em los santos galera acabamos de receber um chamado aqui eita mano cara me fechou galera cara vai vai experimenta 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 parou 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 os dois parou 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 vai deita no chão deita no chão caraca outro fugiu galera outro fugiu dei a deixa esse vagabundo embora cara apontou arma pra mim galera ali ó o chamado foi pra tá auxiliando naquela perseguição galera suspeitos armados mano vamos fazer o contorno aqui ó pra gente tá indo lá e auxiliar aquela guarnição que tá no encalço daquela vã galera que tá com indivíduos armados aí tentando empreender fuga mano só que claro que não vão conseguir galera claro que não vão conseguir mano eu podia tentar em primeira pessoa só como vocês viram ali tá bugado em galera tá bugado primeira pessoa já tem uma blazer aqui no encalço dos indivíduos indivíduos eita foi ela foi fechada galera caraca maluco eita acertei a mulher ali culpa da blade ao águia nosãs ele anda vai 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 caraca mano olha que os malucão ó 10 bala 10 bala 10 bala 10 bala visível não tá comigo nessa ocorrência galera bora 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 maluco do céu embora embora vumbora bumbora 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 desce o dedo é desce o dedo desce o dedo caraca mano tem que sair da reta deles que senão eles vão acabar Me matando Tô acertando os caras lá galera Maluco do céu Já era Pararam Já era maluco Parou todo mundo Já era galera Deixa eu vim com cuidado Pra ver se tem mais alguém na van Ali ó, o motorista caiu aqui Olha o dinheiro galera A arma dele aqui, vamos remover a arma dele Caraca mano Aqui mais uma arma, mais um indivíduo armado No total eram 4 indivíduos galera Que estavam aqui, tentaram empreender fogo Contra a nossa condição e não Conseguiram né mano, porque a polícia aqui É mais brava, pode quebrar essa porta aí Pode ir embora, vai embora, vai embora Isso, vai embora também Você também, vai embora Aí galera, eu vou finalizar esse vídeo Por aqui mano, eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, não se esqueçam De tá deixando o like e se inscrevendo no canal Para não perder os próximos vídeos mano Muito obrigado por assistir até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Ui Ui To love again Transcrição e Legendas Pedro Negri